Para fazer abóbora, eu uso o tecido Tricoline 100% algodão. Eu vou usar em duas cores. Do lado avesso do tecido, risco com lápis 4B ou 6B. Corte deixando uma margem de meio centímetro. Risco o molde 3 vezes em uma cor e 3 vezes na outra cor. E para a folha, eu vou usar o tecido Tricoline na cor verde. Do lado avesso, risque o molde. Dobre o tecido ao meio, alfinete e recorte o excesso. Embaixo, você pode colocar a manta R1 ou R2. Se você não tiver, pode ser o feltro na cor branca. Passe a ferro para que a manta grude no tecido. Eu já passei a ferro e agora é só alfinetar para depois costurar. Para costurar abóbora, você deve intercalar uma cor com a outra cor. Deixando o lado direito sobre o direito. E alfinete. Eu vou iniciar a costura com arremate. Vou prosseguir. E vou arrematar neste ponto. Deixando cerca de um dedo de espaço. Ela vai ficar aberta desse jeito. Eu estou usando uma linha neutra. Um carretel neutro. E a agulha número 11. Também pode ser a agulha número 14. Levante o pezinho da máquina. Abaixe a agulha em cima do risco. Abaixe o pezinho. E prossiga. Inicie com arremate. Eu deixei um espaço de um dedo. E agora é só intercalar as cores. Deixe sempre o lado direito sobre o direito. Agora é só costurar em cima do risco. Costure sempre o direito sobre o direito. E costure da mesma forma. Deixando a outra parte para o lado. E agora é só colocar a outra cor em cima. Curte para que essas partes já costuradas não fiquem embaixo desse tecido. Vai ficar somente esta cor sobre a outra. E agora é só colocar a outra. E agora é só colocar a outra. E agora é unir a última parte com a primeira. Costurando da mesma forma. E agora é só colocar a outra. Agora costure por inteiro a folha. Eu vou iniciar com arremate, vou prosseguir e finalizar com arremate. Quando chegar no cantinho, abaixe a agulha, levante o pezinho, ajeite o tecido e prossiga. Recorte ao redor, deixando uma margem de cerca de meio centímetro. Agora é necessário dar piques nas partes arredondadas e também nesses cantinhos. Piques são pequenos cortes aproximando da linha de costura, mas sem cortar a linha. Deixe cerca de 2 a 3 milímetros de distância entre o corte e a linha. Separe o tecido da frente da parte de trás. Puxe a manta mais o tecido de trás. Esta parte da frente é apenas um tecido só. Corte. Passe bem o cabo de pincel na costura. Passe bem o cabo de pincel na costura. E agora passe a ferro. Eu já passei a ferro. E agora eu vou fechar esta abertura. Eu vou usar a linha de pês-ponto. Você também pode usar a linha de crochê para fazer os pês-pontos nesta folha. Eu vou aproveitar a mesma linha e fechar. Eu dei o nó em uma das pontas. E vou fechar esta abertura. Esses pontos não vão aparecer. E é só arrematar. Eu vou passar esta agulha para o meio. E vou passar para o outro lado. E agora você pode pês-pontar em toda a volta. Ou fazer alguns desenhos em volta. Esses pontinhos eu estou passando atravessando atrás. Dois. Faça um pontinho maior. E quando a agulha voltar, faça um pontinho menor. Um ponto maior. E quando a agulha voltar, deixe um espaço menor. E assim por diante. E agora é só passar a linha para trás. E arrematar atrás. Passe a agulha duas vezes pela laçada e puxe. E assim ficou a abóbora. Agora com a fibra siliconada, é só encher a abóbora. E encha com bastante fibra. Espalhe bem a fibra. Ela está bem durinha. E agora eu já posso fechar esta abertura. Eu coloquei a linha na agulha. Você pode usar a linha de pipa ou a 100% polianida. Dei um nó em uma das pontas. Vou iniciar com arremate. E vou fechar esta abertura. Com pontos bem largos. E agora puxe a linha e não a agulha para que não quebre em sua mão. Segure com os dedos. E agora é só arrematar. Passe a agulha duas vezes pela laçada e puxe. Arremate novamente para que fique bem firme. Eu vou passar uma dica para vocês. Se a parte de baixo da abóbora ficar com buraco, não precisa refazer a abóbora. Você pode fechá-lo costurando a mão. Com a linha resistente na agulha, dê um nó em uma das pontas. E comece a fechar como se fosse um fustico. Alinhavando em forma de círculo. Perceba que a minha abóbora ficou com uma pequena abertura aqui. Mas não tem problema. Esta parte será coberta. É só puxar a linha e arrematar. Para definir os gomos, você pode usar a linha de crochê ou a de pês-ponto. Você pode usar a linha dupla para ficar bem firme ou apenas usar uma das pontas. Eu coloquei uma linha bem grande. Eu dei um nó em uma das pontas. Mas se você preferir, você pode unir as duas pontinhas e dar um nó. No início, eu vou dar um arremate como segurança. Eu vou passar a agulha para baixo. Bem no centro. Então, eu vou dividir ao meio este gomo. Bem ao centro. Pressione com o polegar, segurando a linha. Passe a agulha novamente por debaixo. Como eu fiz a divisão aqui, eu vou fazer do lado oposto. Passe a agulha novamente por debaixo. E vou voltar para baixo. Do centro, eu vou passar para cá. Vou puxar um pouco a linha. Segurar com o polegar. Volto com a linha para baixo. E agora é só fazer o do lado oposto. E agora é só arrematar. E agora você pode usar um botão em madeira ou de plástico. Para fazer o acabamento embaixo da abóbora. Com a própria linha de crochê, eu vou amarrar neste botão. E vou dar nós ao centro. Com a cola quente ou com a cola universal, é só colar o botão. E agora com a palha da costa, eu peguei apenas um fio. E vou colocar na agulha de boneca. Se você quiser, você pode usar a linha de pês-ponto ou a de crochê. Eu gosto de fazer com a palha, para dar um aspecto mais rústico. Eu vou atravessar. Deu um nozinho na ponta. E agora eu vou fazer a letra X. Na mesma altura, passe a agulha para o outro lado. Volte para cima. E passe a agulha na parte de baixo. E agora, passe do lado oposto. Ajeite a palha. Volte para cima. E saia novamente na parte de baixo. Faça quantos você quiser. E para a última volta, passe a agulha neste ponto. E retorne para cima. Eu vou fazer um lado sim, outro não. Para o caule, eu vou usar a canela em pau. Eu vou fazer da mesma forma. Depois, é só arrematar no topo. Eu arrematei a palha da costa aqui em cima. Então, ficou um lado costurado, outro não. Um sim e outro não. Para o caule, eu vou usar a canela em pau. Você pode encontrar em lojas de produtos naturais e também em algumas lojas de aviamento. E agora, para decorar, eu vou usar um fio floral, que é usado para fazer flores. Apenas, é vendida em qualquer loja de aviamento. Eu vou cortar com alicate de corte, cerca de 40 centímetros. Apenas, vou dividir ao meio. E agora, é só envolver no lápis. Até a metade onde foi dobrada. E agora, o outro lado. E agora, eu vou fazer um laço com palha da costa. É como se estivesse amarrando o cadarço. E agora, corte com a tesoura de papel. E agora, é só colar. Segure firme por alguns segundos, para que fixe bem. Cole o arame. Cole encostando no pau de canela. Em seguida, cole a folha. Do lado oposto, cole o laço. Encostando no pau de canela. E agora, para dar um charmezinho a mais. Vocês podem colar uma joaninha, que eu já ensinei para vocês. Pode ser uma maior ou uma menor. O link desta aula, está disponível abaixo do vídeo, na descrição. Aqui está uma abóbora de moranga, que eu fazia muitos anos atrás. Quem acompanhava o meu antigo blog, de quatro ou cinco anos atrás. Eu postava bastante imagens dos meus trabalhos. Eu tenho uma abóbora antiga, já velha. Mas todo mundo gosta. Mesmo a velhinha, todo mundo gosta. Esta daqui eu não enchi muito. Ela ficou bem fofinha. Então eu tive força para puxar a linha. Então a divisão ficou bem mais centralizada. E esta ficou bem durinha, bem forte. E eu não puxei muito. Quanto mais força você fizer na linha, mais divididos os gomos ficarão. E se você quiser ainda decorar a sua casa com um conjuntinho, você pode fazer este vaso com abóboras. Eu já ensinei para vocês como fazer esta abóbora. E em outro vídeo eu ensinei como forrar com tecido. Mas você também pode comprar um vasinho que mais lhe agradar. Sem precisar forrar. E aqui está mais uma dica para vocês decorarem a sua casa. É uma dica também para o dia das mães. Se você gostou, clique em gostei e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Todos os moldes estão disponíveis em meu blog www.artesanatobacalate.com.br E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as atualizações. Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.